Mais do que um prato de comida, uma porção de afeto num gesto de empatia e de graça, proporcionado pela Cozinha Solidária, iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E com o agravamento da pandemia, da crise econômica que vem de longe já, mas também com a pandemia, a fome também chegou. Hoje em dia, a gente está voltando para uma plataforma e vivendo uma situação tão drástica que até quem tem trabalho formal, quem está na aposentadoria, quem consegue viver de bico, está com dificuldade de comer uma, duas, três refeições. O movimento da Cozinha Solidária não está aqui para a gente tomar a propriedade, tomar o que é dos outros. Isso aqui é uma área abandonada há muitos anos, a vizinhança se segura com essa área abandonada e a gente vem para cá a partir de uma demanda da comunidade, do bairro da Zenha, das comunidades do entorno, dos trabalhadores de aplicativo, para montar essa iniciativa que é tão importante. O MTST montou uma das mais recentes cozinhas neste terreno de um hectare na Avenida da Zenha, na região sul de Porto Alegre. A Cozinha Solidária é um projeto que está no Brasil inteiro, essa é a 21ª, nós estamos em 11 estados do Brasil, servindo refeição de qualidade, vindo da agricultura familiar para a população que está em situação de vulnerabilidade, ou que come uma refeição por dia, ou que às vezes nem isso tem. Todas as pessoas envolvidas aqui no projeto são voluntários ou muitas vezes beneficiados desta iniciativa da Cozinha Solidária. Ao final do dia chegam as doações dos alimentos, eles são separados, higienizados, para que depois possam ir para o preparo que começa no dia seguinte. São servidas, todos os dias, cerca de 180 marmitas a pessoas em situação de rua, em vulnerabilidade social ou que passam fome. A gente tinha que ficar esperando 3 horas, 4 horas da tarde, um restaurante ceder um alimento para a gente, e aqui graças a Deus chega meio dia, uma hora, mais tardar, tem um alimento para a gente. Muitos moradores de rua que precisam, a gente necessita, vem aqui, procuro, porque eu já senti na pele, o morador chama, ah, eu estou aqui a janta de ontem, ou não, eu nem jantei ontem, eu estou aqui com esse almoço aqui. Isso para muita, muita pessoa daqui é muito importante, né? Mas pode ser que eles fiquem sem o atendimento do projeto, porque a área pertence ao governo federal que já conseguiu a reintegração de posse na justiça. A União ainda não definiu o que fará com o terreno, se fica fechado ou vai à venda. Enquanto isso, vai ter uma nova reunião nesta quinta-feira, proposta pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. O objetivo é formar um diálogo entre os três poderes, município, estado e união. Desde o primeiro momento, nós solicitamos ao juízo do processo uma audiência para viabilizar que esses atores, o poder público do estado, do município, os conselhos que já se manifestaram no processo pudessem participar e, numa mesa de negociação, colocar o que já trouxeram aqui de visitas, tanto do interesse do município quanto do estado, de encontrar uma solução que viabilize a permanência da cozinha. Os governos da capital e estadual adiantaram que cogitam uma permuta ou troca de outra área por essa para manter a cozinha aberta. Alguns comerciantes do entorno preferem um local assim, com utilidade, do que abandonado. O terreno estava muito sujo, estava aberto. O pessoal veio com essa atitude de poder beneficiar os moradores de rua desempregados. Eu apoiei essa decisão deles.